Aleluia, te adoramos Senhor Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver seus sonhos cancelados Lázaro ouviu a tua voz Quando aquela perna removeu Depois de quatro dias deu e reviveu É se não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra, adora o Senhor Que eu não vejo o nome Cubra a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me corta nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Te adoramos Senhor Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Eles dois estão tentando sepultar minha alegria Mestre, eu preciso de um milagre Quando aquela perna removeu Depois de quatro dias deu e reviveu Ele reviveu Mas se não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Me faz o milagre Me corta nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em ti Tu és um filho de Deus Que me rejeita de Deus Que me enlouque E que me enlouque La a força que o avô Pra ele E que me anona Se há em ti Que me enlouque E que me enlouque Ressuscita o meu sonho Reclama a minha vida, Senhor Me faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita Me chama o meu nome O mundo é minha história Ressuscita o meu sonho Reclama a minha vida Me faz um milagre Me chama para fora Ressuscita-me Você que quer dizer ao Senhor Ressuscita o meu sonho Ressuscita-me Ressuscita o meu sonho